Embaixador, conta para a gente o principal objetivo da vinda amanhã do ministro alemão aqui nessas reuniões que ele tem previstas no Brasil. O ministro do exterior alemão, o Carl Walter Steinmeier, está fazendo uma primeira visita aqui para contato com os atuais integrantes do governo brasileiro. Será um primeiro contato com o ministro Mauro Vieira, depois que o ministro Mauro assumiu. E ele tem uma importante missão que é de preparar o encontro de alto nível Brasil-Alemanha que deverá ocorrer em agosto desse ano aqui em Brasília com a vinda da chanceler Angela Merkel acompanhada de vários ministros do gabinete alemão para esse importante encontro. É preciso notar que a Alemanha só tem esse exercício de diálogo de alto nível político com um número muito reduzido de países, alguns poucos europeus e fora da Europa, só com a China, a Rússia e a Índia. E partiu da chanceler Merkel a ideia de convidar o Brasil para esse exercício que envolve um engajamento do gabinete alemão com o governo brasileiro para a identificação de novos projetos de investimento, para a identificação de áreas concretas de cooperação. E nós estamos muito contentes que o ministro Steinmeier, no meio de uma semana extremamente complexa que ele teve, porque ele esteve profundamente envolvido nessas negociações em torno da situação da Ucrânia, que ele tenha confirmado a visita ao Brasil que se realizará amanhã.